No vídeo de hoje, é a primeira vitória da Fúria, sem o arte oficialmente no time. O primeiro jogo da Fúria na Get Hill 2024 foi a estreia com derrota. Uma MD1 para 9z no mapa do Overpass por 13x9. Essas foram as estatísticas da Fúria. Quem jogou melhor foi o Falenzão, mas o time não performou tão bem. Como tiveram alguns bugs sonoros de imagem na estreia oficial, resolvi não trazer a estreia aqui pra vocês, beleza? Mas hoje conseguiram melhorar o mapa da Inferno, então eu vou trazer apenas esse mapa por esse motivo, beleza? E lembrando, no último mapa da SMD3, na Inferno, o Arte abriu Live. Isso mesmo, pra jogar um CS ali. E acabou vazando ali, respondendo o Boltz na transmissão. Se liga aí. Hoje aí eu vou fazer um pokerzinho, resenha. Sebratel é AK, Arturito? O quê? Já vou botar no Google aqui, mano. Fala que eu não vou ficar com esse poker, mano. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui, fi. E eu separei os melhores momentos da transmissão oficial da Get Hill 2024. E lembrando, alguns de vocês que sempre perguntam, eu não posso trazer o conteúdo do Gaulês antes das 24 horas, beleza? É uma regra de 24 horas, não posso trazer nenhum conteúdo do Gaul antes daquela POV ali fazer 24 horas, beleza? Então é por esse motivo que eu não posso trazer nenhum conteúdo do Gaul aqui, beleza, galera? Caso ele libere algum dia pra nós, eu vou voltar a trazer aqui. Se inscreve aqui no canal e deixa o like. Estamos em busca da meta dos 150 mil inscritos aqui, aumentando a família aqui do YouTube cada vez mais. Então não perde a oportunidade, já se inscreve aqui, já vem fazer parte dessa família. Então vamos para os melhores momentos dessa partida, que foi um jogão. Vamos na zona de contato, correm, dão a volta por aqui. Ai, 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 era o perigo, já que é o de Graziuri. Mas o Kiê traz de volta, hein? Derruba o primeiro jogador. Vai, levou mais um! Aparece bem, já sabe do cara do tapete, quer se livrar dele. É a pressão conjunta em cima do Kiê. E vai isolando os jogadores, falem. Quer buscar o atropelo, chama, já levou o dele, falem. Busca mais um agora, solta o Ops, que é a fúria! Retoma o bobsite, não tem ninguém que tá fúria de olho nisso. E caem os dois de graça, já foi. Ficou um pouco pra frente, foi exatamente o que aconteceu. A entrada pro Kiê. A marcação, acaba atropelado, cai rapidamente, não encaixa os disparos, o Kiê. O Kiê traz de volta, mas e agora, hein? Tá sozinho, sabem dele, ele vai tentar fazer um milagre. Olha que um agora pro outro. Tem muita gente, né? E aí, souberam trabalhar bem a vantido da nossa nacionalidade. Nossa! Olha o Falenzão. Olha o Falenzão, pescou o primeiro! E o Kiê já fez a aventura fúria e vai se defendendo. O Spoke na molotovic do adversário incendiaram no meio do caminho pra não deixar os caras chegarem. Mas dessa vez o Fallen não sobrevive ao tiro do Jaquinho. É eliminado o Kiê do Trubombe. Já traz de volta. Kiê! Duas vezes ele! E agora só o Jaquinho. Já começa a dar o peso e ele tá querendo guardar, né? Mas o Kiê não deixa, bom trabalho. Vai tentando voltar, mas ele saiu ali, entra no Smokes, já viu o ZTR. Fallen consegue a punição acima dele. Smokes pode se proteger, pode se reposicionar. Mas acaba dando tempo ali o jogador chegar, boa posição pra levar ele. Cacerato, troca de posição com o adversário na Smokes também, cara. Não sabem disso, tá um do ladinho do outro. Cacerato foi mais inteligente, mais rápido. Mas o próximo de entrar gasta a Smokes agora no fundo do Bob. E o Shelly eliminado. Cacerato cai também. O Kiê precisa desse abate. Precisa do Kiê, então pode pegar esse defender Fuse e jogar o round ainda. Boa abertura, surpreende o Adam B. Já, nossa, o disparo ali passou perto do jogador. Vamos ver agora a movimentação. Cai o Fallen, cai o Kiê! E o round fica fácil. Fazer uma trade rápida, ok. Só que demorou um pouquinho o segundo jogador. Como você disse, ficou um pouco estranho mesmo. Talvez se ele tivesse um espaçamento maior entre ele fazer pular de um lado e a abertura rápida do outro, teria um pouco mais de oportunidade aí da fúria. E aqui o round já tá indo. Caiu o setup da B. O Fallen aparece agora do outro lado. O Rapuchão tenta redominar o corredor da frente. Mas é tarde. Gastou a smoke ali. Agora tá tentando fugir. Não tá em que tavam com o domínio. Tavam parado. Tavam esperando. Buscando um pouquinho mais jogar. Tira. E aí o Xela aparece com a da Bang. É maravilhosa. Acaba com o Xela completamente. Yuri tá de volta. Mas agora sozinho no lance. Olha o Yuri! Que arrastado absurdo! Uh, vai morrer. O saquinho. Opa! Não! Errou! Foi punido! Vem pro desarro e cacerato! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Chegada no MF. O Yuri tava esperando alguém subir na janela. Mas sei lá porquê, o Adam B voltou lá pra ponte e levou vantagem. O Jackinho já pesca o cacerato. O Jackinho já pesca o cacerato. E agora só o Xelo que não faz feita. Vem a bangzinha por cima. O Kia vai somando e troca de posição. O CPI usa muito bem a Smoke como auxílio pra ele. E o Fallen é punido. Mó vombe. Vem chegando a Dambe. Já vem pressão em cima dele. A movimentação é boa. Kia ganha de uma bala. O Jackinho leva o seu também. O Jackinho tá entrando. Pode ser um ninja. Olha, vem a corrida do cacerato. O suspiro levou primeiro só. E o ZTR vai tentando sobreviver. Aparece. Erra os seus tiros. E o round é da fúria. Vambora. O pistol veio. Ponto da fúria. 9x4. Esse meio. Olha. Ai, ai, ai. Vamos ver a... Abate da Mary. Xelo. Levo dele, mas a casa cai. Olha a play, né? Que aplicou a Metsport. Acabou o Smoke. Tava os quatro Power Rangers lá esperando. Agora o quê? Pusta um abate, mas é trocado de volta. É só o cacerato. A fúria vai contestar, hein? Vamos ver a chegada, Jackinho. Pule o primeiro. Sem tre... Será que consegue chegar rápido aqui pra fúria? Ele tá esperando os Molotovs chegarem. Ele foi bem feito. Bem feito demais. O quê? Garante. Mas ai, não, não. O Plante é punido. O Yuri morre nos vasos da Smoke. E a C4 não vai ao chão. Tinha tudo. Mas é bom, cara. Esse mapa funciona. Olha lá. E o quê? Mas aí... Tinha mais dois jogadores por aqui. Mas é pela informação. Olha o Adam B. Chegando no Tapicello. Na distância. Leva mais um. Adam B. Força a fuga do Yuri. Mais um Xero. Leva três. Vai ser na fúria jogando pra essa direção. Mas o mais bom que ele realizar. Enquanto o quê? Vai segurar o primeiro jogador. Que... Leva mais um. Agora o Xero e o Jaquinho. Vai chegar na mira ali do Cacerato. Cacerato leva o primeiro. Vai levar mais um. Cacerato. Olha a bang da... A fúria foi ótima. E o Xero. Ele garante topo. O abate tentou quebrar o ritmo. A Metsport. E dá certo. Porque capturou. Olha aí agora o Cacerato. Era um round ainda bom demais pro equipe da fúria. Vamos ver agora. Troca da smoke. O susp. Aparece mais um Fallen. Olha ele avançando. A fúria esperou. E se empagou demais a paciência. Homem da fúria no jogo. Olha chegando agora aqui. Rápido Xero. Que isso Xero. Quatro abate. Isso pra mim o que a fúria conseguiu demais. Travando aquele avanço. Ai. Abre o pixel. Crava. Mais um Fallen. Difícil missão. Opa. Vem. Vem. Vai dando um por um pro Fallenzão. Olha o Adam B agora. Chegou no meio do caminho. Aparece bem demais. Adam B leva dois. Meu Deus. Yuri. Horrício. Já viu mais um. Já sabe do Popski. Já se livra dele. A torcida já grita. Já canta. É spoiler. É spoiler. 11 a 11. Tudo igual. Segundos. É execução. Começando. Adam B aparelha com o primeiro. Mas aqui. Meu Deus. Meu. Caiu. Caiu agora o Popski. Adam B leva mais um. Vamos. Tem que plantar. Não. Yuri. Não tem tempo a perder. Ele chega procurando. Cadê a C4. Cadê a bomba. Não dá tempo de mais nada. Um round direta. Match Sport. 12 a 11. Assim não. Assim não. Assim não. É fantástica. Fúria. Pune. E aí o Adam B. Tá de frente. Encontrou o primeiro. Que eliminado. Quer pressionar mais um. Xelo. Traz de volta. Já sabe de mais um. Xelo. Leva os dois. E agora? É só o Jaquinho. Tá vivo. Não tá não. É eliminado. 12 a 12. Prorrogação. Agora é nas costas. Agora é nas costas. Já sabe. Que o Susp já acertou o HS. E olha. Pokébola. Vai. Captura o Susp. Cai o Adam B. E vai também. Ali o GTR. O que vai se transformando no pai deles. 14 a 12. Olha o que ele tá fazendo. GTR na piscina ainda. Vai trocando o ângulo. Ah. Encontram ele. Acaba derrubado. E aparece o Susp agora. Vai dando a volta. nas Smokes. Yuri. Vamos Yuri. Vamos Fúria. Cara. Tá com todas as boas do Jaquinho. Gasta o Smoke. Pops já leva o Yuri. No caminho. Vai voando pra nada. Mas o Xelo entra em ação. Eliminado. E agora que é você. A Juventude. Acertou o primeiro abate. Em busca do Clutch. Ele encontra. Mas o Klops. Agora que eu entendi. É do impresso. Cai o Xelo. Ai, ai, ai. É o Cacerato. Ele tá morto. Ele tá vivo. Ele vai tentando se defender. Se movimentando. Fica muito cego. Agora ele tá morto de verdade. Sem sucesso do Fallen ainda. Olha agora o que é. Yuri. Fazem bons abates. Tento falado. O Fallen não consegue utilização. Enquanto o Yuri é eliminado. Chega. Vem na chegada agora. O Silvio tá de olho. O Xelo. Léo primeiro. E agora. É um contra um. O Cacerato faz. Incendiado. Procura. Cadê essa bomba? Faz o clique. Vai pro desarme. Mas o Adame. Tá ligado. Vamos ver a chegada acima dele. Já pegou o primeiro. Queee. Gigante. Dupla abate. Mas cai. O Xelo ali. Tá cego no lance. Não consegue continuar o estrago. Suspe. Oh. Yuri. Jogo com 3 metros. O que? Olha aí. Ai ai ai. É pulido pelo Jaquinho. O Flowski viu a movimentação. Vai ter plant dessa C4 ainda. Ai ai ai. O Yuri. Já tem formação do adversário. Vai tentando. Tá rolando cara. Olha. A média esporte. Perigosa. Só Jaquinho. Fure o primeiro. Fallen. Traz de volta. E agora. É só. O Jaquinho entra no chão. É só desarmar o Fallen contra a C4 escondida. 15x15. Prorrogação. O pézinho muito tardio. Demorou muito a fura. Pra dar esse pézinho. E já entendeu. Jaquinho. Já entendeu. Já se livrou dos jogadores. Não era o plano inicial de round. Resolveram mudar. Ai a Bang foi na cara do Yuri. Já foi esse round aqui né. O C4 pode acabar com o round. Vamos ver o Fallenzão. Tá de olho a movimentação. Já pegou o primeiro. Fallen. Muita gente no caminho. Ele derrubado. Mas o C4 leva atrás. C4 C4 ele faz milagre. A movimentação. Lá havia chegado. Jaquinho. Tomou o HE. Matou o primeiro. Mas não vai sobreviver. Geralmente aquelas eliminações dele não é fácil. Ai ai ai. O C4 não tinha nada pra segurar ali. O avanço que a C4 leva o seu primeiro jogador. Cacerato de novo. Não tá em posição pra punir. Lá vem a movimentação. Fallen é encontrado. Eliminado. Que as chamas tiraram a visão dele. E agora o Yuri sem tempo irmão. Muito improvável. Garante um abate ainda. Mas o round é da Metsports. 17 e 16. Boa fura. Vai gastar. Os dois erraram. Mas o Fallen corrige. Olha o setup da Metsports no CT. Eu exatamente falei isso. Era o setup de areia. Vamos ver. Xelo. Acaba levando a vontade para dar um B. Mais um Plofsky. Tá amarrotado. Pega o primeiro. Conseguem se livrar do Plofsky. Não. É. Aquela ideia chata. É mesmo? Aí ó o resultado. Volta pra B. Vai pra A. E o susto no meio do caminho. Aparece. Vem meu amigo. Duplo abate pra ele. Eliminado agora. Vai para a piscina. Fallen. Vai acabar smoke. Falenzão. Vamos. Falenzão. Já puniu o ZTR. Igualdade numérica. Tá de ouro. Yuri. Já levou mais um. A FURIA. E mudou. E é isso que eles conseguem. Bet. Port. FURIA. Além do Yuri. no CACERATO. E no CACERATO. Mas é o que que cai lá na A. É. Vem chegando aqui pra FURIA. Com 20 segundos. Olha o SUSP abrindo o ângulo. Não consegue entrar a FURIA. Vai chegando nas costas. O Shell tava ligado ao ZTR. E agora tudo nas mãos do Yuri. Nada pra ele. Ponto da MED Sports. Um poucos segundos. Lá pro bombe onde tem mais gente de novo. Lá vem a movimentação. Lá vem a movimentação. Boa. Mas vai tentar se apagar. Aqui. Leva o dele. Mas o Pops tá de pé. Conseguem se livrar. E o Fallen vai pro plant. O Fallen algumas vezes. Olha lá. Olha lá. É só chamar. Apareceu já aqui. O Fallen pescou ele. Mas o Pops que tá tentando sair da Smoke de fininho. A trade acontece. O Yuri paga ali. O Shell que ia correndo de lado. É smoke. É bang. É domínio. Nada disso. Já escutou a rotação do Shell também. Ele vai enfrentar o ZUSP. Gente. Pauze técnico que desligou o mouse. Tô brincando. Tem gente agora. Com a Bang no Fallen. Com o Smoke do outro lado. Adam B. Atropelado. Mas o ZTR traz de volta. Não é hora de brilhar, ZTR. Não é hora de fazer teu nome. Meu Deus. Já leva o Yuri também. Mas agora o carcelado pode plantar. Mais um abate. Vale. Traz de volta. Mas agora sabem que ele tá longe. Ele vai. Pescando mais um. Shell pode pescar mais um. Não. O Pops escapa. Mas ele viu o outro. E agora? É o Shell. Sozinho. Vamos Shellinho. Briga pra nós. Faz o Brasil. Faz o Brasil. Sozinho. Preso no caixão. Cacerato. Abriu. Mas é punido. Farrahman pega o seu. Mas não consegue sobreviver. Conditinho no carro. Não sabe disso aqui. É eliminado. Mas o Yuri tá de volta. Eliminação efetuada. Vai se aproximando. Tá na smoke aqui. O Shell não vai saber também, né? Mais um malandro aqui na Smokes ITR. Vai deixar no smoke participar. O Shell vai ficar vulnerável. E aí o Yuri sozinho lance. Sem chance. 21 a 19. Vale. Tirar essa informação pra não deixar o bombsite vulnerável daquela forma. A ideia foi boa. Sim. Sim. Perfeito até. Porque teve cabra no smoke. Tem problema. Ele teve essa mão. Tentando. Erro disparo. Tem pressão em cima dele. Não consegue com as ações. É o Cacerato. Que brilha. Cacerato. Fallen. Que. Olha a FURIA brilhando. Pode ser o fim. Carreja kill. É só o Plowski. A FURIA. A um avante. Só mais um. Só mais um. A galera já grita vai morrer. Já avisa. E aí Plowski. Vai dar essa alegria no brasileirinho. 10 segundos. A FURIA. A FURIA vence a série. Vitória. Suada vitória da FURIA. Dois mapas a um. E continua de pé na competição. E que mapa esse último pra ganhar.